Salve, salve! Bem-vindos! Joker na área. Hoje, reset aí da Cassie Mendoza. Vamos nos encontrar com o dedo duro, né? Vem aqui para a Zona Cega Sul, PDC Golf. Por fora da Zona Cega. Pega aqui, né? PDC Golf. Venha por fora da Zona Cega. Só seguir reto aqui, ó. Vamos nos encontrar com o dedo duro. É ele que mostra a loja da Cassie Mendoza. Bora lá, né? Quarta-feira tem reset. Então, vamos ver os novos itens. Tá aí, ó. Vamos ver a localização. West Mall. Fica a critério de vocês aí se você faz esse contrato ou não. Tá? Então, vamos para o West Mall aqui. Lojinha da Cassie. Olha, está ao lado da Colônia Castelo. Então, vamos para lá, pessoal. Vamos para a Colônia Castelo. Bora ver os itens, né? Ponto de controle. Mimigo por perto. Vamos por fora aqui, ó. Mudou tudo na Colônia, né, pessoal? Você precisa fazer a caçada para que a Colônia aqui tenha essa aparência hoje em dia, tá, galera? Tem que fazer a nova caçada para ter essa aparência, porque mudou tudo aí no Castelo Colônia. Bora lá, ó, pessoal. Estamos indo para a loja da Cassie Mendoza. Chegamos, vamos lá. Bom, tá aí, mão invisível. Horrível, né? Pelo incrível que pareça, esse é um rifle de assalto. Embora tenha... Na prática, parece uma sub. Alego perfeito, que aumenta em 12% cadência. É pacote de baterias. Perfeitamente calculado. Tem racha escudo. Um otimismo perfeito, tá aí. Caçador Assassino. Veio muito bom o Caçador Assassino aí com Intimidade perfeito. Aí veio... É Golan. Mochila Vulcan também. É Ponta da Lança. Ponta da Lança também é luva. Arrasa Corações. Joelheira. Coldre. Hard-Wired. Máscara de Lema do Negociador. Uma metralhadora leve com marreta. Uma M44. Coletão aí da Badger Tough. Olha, veio ruim essa semana, hein? Meu Deus. Coldrezinho da Petrov. Resistência Cegueira e Duração de Combustão. Duração de Combustão veio bom, hein, pessoal? Duração da Combustão veio bom, tá? O máximo é... Eu acho que o máximo aí é 9, né? Corrigem se eu estiver errado. Pessoal, Caçador Assassino aí veio muito bom. Eu acho que é o único item da semana aí. Veio bom. Rastro Escudo também veio bom. E aqui o Duração de Imobilização. Tá bom, pessoal? Bom, esses foram os itens da semana aí da KS Mendoza. Realmente, essa semana veio muito, muito ruimzinho, né, galera? Então, eu pelo menos deixei registrado aí pra vocês. Assim vocês não perdem tempo vindo aqui, né? A não ser que vocês queiram alguma coisa. Realmente, se é novato aí, precisa de algum item, né? Que você não tenha. Tá bom, galera? Então, é isso, pessoal. Inscreva-se se você não for inscrito. Faço vídeos aqui todos os dias, fortalecendo a família. Deixa aquele likezão também. Ativa o sininho pra você não perder vídeos. Pro YouTube trazer notificações de vídeos novos aqui no canal, tá? Pessoal, tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço do Joker. A gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu!